Fazendo com que eu me sinta mal, juro isso aqui não tá legal Já não sei mais onde rei, tudo se resume a caos, tudo desmoronado Cocaína no avião, Bolsonaro é traficante, o que vocês querem ver? Segue, 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 segue! Cocaína no avião, na favela escorre o sangue, o que a gente não quer mais ver? Segue, 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 segue! Volto começando minha rima, porque a realidade é cruel Pode acreditar avião da fada e minhas histórias em Fabê Castel Pode ir pra que eu vou chegando, piquei de garra, universo paralelo Até porque eu escrevo das antigas, com os meus velhos pretos amarelos Ah, eu te mostro aqui que eu sou professor e na rima eu te mostro minha trajetória Eu pego vários Faber Castel pra ensinar as crianças a colorir a história Escrever a sua própria história, ser seu próprio personagem Pra que amanhã quando eu morra eles possam também transmitir mensagem Transmitir muita mensagem, pode ir pra que eu sou guia da matriz Também sou a favor das crianças com lápis pro mundo ficar com mais cor e mais feliz Oh, pode ir pra que eu vou chegando e vamos chegando aqui no imprêndito Puta que pariu, perdi minha rima, faz um rap aqui e é exprêndito Eu dou aula na classe na rua, porque a Catu encaixa no instrumental Porque sempre mostrando pra elas pegarem a caneta ao invés de pegar no parafal Porque isso não tem, tá prejudicando nossas vidas Estamos perdendo as nossas crianças, será que isso não para e reflita? Perdendo nossas crianças, aqui a rima eu venho agora Eu acredito nas inteligentes, parafala e aflora Nossa, agora eu vou te pegando e aqui eu sou cria da matriz Você é a Catu, Capitu, eu sou Machado de Assis Você falou que é Capitu e falou de Machado de Assis E aí, Bentinho, me responde nessa história Ela te traiu ou tu só era um infeliz? Eu vou levar a Catu te mostrando que a história sempre tem dois lados Então enfrenta a cara Enfrenta a cara, vou chegando aqui pra te explicar Não sei se é a traição, mas a poesia ele teve que registrar Ó, pode pra que eu vou chegando e aqui a rima vai além Eu curto Machado de Assis e sou do Dancehall, porque Machado de Assis tem Ah, eu te mostro aqui como a Catu nunca tá no ócio Ele não só mostrou a história dele, ele também mostrou que ele era misógino Porque ele achou que ela traiu ele, sendo que ele que tinha desejo pelo Escobar E no final ele não queria só se assumir, por isso temos que lutar Barulhos passando na talha, rapazinha É difícil ver bagulho de ideologia, mano, então nós temos que dar valor pra isso aqui, tá ligado? É isso aí, quem começou foi o Doeste Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Doeste Barulhos, barulhos pra Catu Catu 1 a 0 e tudo que vai Volta! Chama Menos os cigaretes Batalha em Guarulhos e a gente segue avante, isso é batalha dos estudantes 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 E aqui o rap é científico Só que você é um bispo Fica perdida no conteúdo bíblico Ah, eu não me peco no conteúdo bíblico Te mostro como é minha fé Eu não me peco no conteúdo bíblico Mas tô sempre carregada de axé Pega a visão que eu desenvolvo Como uma curva até amanhã Eu tô sempre carregada Olha pra essa tempestade, é minha mãe Ansan É mãe Ansan, tipo nas árvores de baobá Só que minha rima fica registrada E não se esquece porque eu grito em Yorubá Ó, tô chegando na sessão E aqui minha rima se desfecha Pode acreditar que eu me represento E te mato usando uma flecha Ah, você falou de Yorubá E achou que eu não entendi Eu tô sempre carregada no meu fériu amor Me chame de Abayomi Pega a visão que eu desenvolvo nos mares Trançando a boneca Pra todas as crianças terem a felicidade Mesmo estando ali morrendo na régua Abayomi, pode acreditar Eu faço no free Mas a sua rima é mais jata do que mineazinha Aqui tem um chiam, Abayomi Puta que pariu, moleque Vou chegando aqui na improvisação Você aprende que é freestyle de verdade Porque eu deixe ficar embrasado no calçadão Ah, você fica embrasado no calçadão E eu te falo, tu achas isso bonito, mano Independente de você falar de menininha Porque você não falou de um mano Você falou de a celular Que ela tava com Giaomi É o mesmo tipo de cara que reclama Do tipo de música que a menina de 14 gosta de ouvir Calma, calma O rap é consciente Eu trato como mina Isso é o mínimo Porque tem uma mina na minha frente Ó, o papo tá chegando E aqui o papo é reto Eu não vou te tratar no masculino Porque o meu verbo alcança o direto Terceiro 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 E aí, vamos focar Você começa É isso Dodô começa A Catu termina Vamos lá, mano Cinco rimas Dois versos Depois vai ter o desafio E é isso, rapaziada Vamos chegar geral na vibe, mano Porque na moral, mano Vocês merecem essa vibe Eu falei do Xiaomi Na rima que eu cinco Barulhos Rafa Moreira Você é o Mato 1 e 5 Mas puta que pariu Se igual aqui na mensagem Você tá levando pro coração Mas o rap é de mensagem Falou de mensagens Mostra um instrumental Se espelha no Rafa Moreira Eu sou Pique Marechal Então vem a gente Sem sensualidade Como os caras Sempre mostrando minha verdade Você pode ir para o Marechal Eu sou o Mano Brown É de gato Também o Folha e Chaparral Eu tô mandando Sem mudar de assunto É o rap e eu Você, isso aqui é tudo junto É tudo junto E eu te mostro Que esse solo é sagrado Por isso Quando eu chego Eu fico com os pés descalços Fico com os pés descalços Fincando minha raiz Pra que a minha rima Nunca seja Sempre aprendiz Você fica descalço Rimando na aldeia Mas não entende Que não é o prego firme Na areia Mas pode acreditar Eu falo pra vocês Tirou Ficou descalço É o que? O verbo chinês? É O chinês te amostro Com muita fé Independente dos cargos Que cortem o meu pé Eu vou seguir Caminhando Minha trilha Mesmo que o sangue Escorre Continua a caminha A caminha Na rima eu não duvido Mas eu quero fazer Jeans chilena Usando vidro Mas pode acreditar Aqui é o rap Minha cicla Você tá dando fatiga Eu sou das antigas Você pode dar fatiga Isso é das antigas Só que quem tava lá Então me diz O Ori Diga Ele vai te ver Eu tava há muito tempo Então respeita, mano A matriz é oziano Eu vou desplanar Só que a Catu Eu vi Não tava lá Mas vou lá Tu tá mandando no sapatinho Eu sou do oeste Marechal chegando É um só caminho É um só caminho Eu te mostro Como é que é o legado Eu não tava aqui Tava representando No meu estado Sem problema Mostrando que em qualquer lugar Eu posso construir uma cena Cinco rimas de cada MC, mano Foi cinco rimas É isso Barulhos, peça a batalha Quebrada Barulhos, barulhos Pra quem gostou Das rimas do do oeste Barulhos, barulhos Pra quem gostou Das rimas da Catu É isso Calmou Vamos segurar Doeste Catu Levanta uma mão E segura pro doeste Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Beleza? Uma mão só pra Catu Levanta uma mão E segura pra Catu Rapaziada Porra Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Catu é a grande campeã da Estúdio Chiverinho Chiverinho Não, Chiverinho não pode Pode, pode, mano Eu falo pra meto igual Vai Caralho Chiverinho Chiverinho Chiverinho